Olá, sou o Tenente K, da Polícia Militar Rodoviária. Falamos aqui da rodovista do OMG111KM56, do município de Santana do Moião Açú. A Polícia Militar Rodoviária, em parceria com o Departamento de Estrada de Rodagem, deu início, nesta data, a Operação Independência. A Operação é essa, que durará até o dia 10 de setembro, próximo domingo. O objetivo da Operação é atuarmos de forma preventiva aqui de evitar acidentes, clínicos de trânsito em nossos condomínios estanduais, principalmente neste período onde o fluxo de trânsito é mais intenso. Atuaremos também na repressão qualificada, com o objetivo de retirar armas, drogas e foragidos da Justiça de Circulação. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda, os caminhos de Minas.